Oi, olá, olá! Gente, coleção outono-inverno na loja Miss. Faz correio, gente, a partir de 10 peças. Ônibus de excursão também. Vou passar o contato pra vocês. O Instagram vai estar na descrição do vídeo. O meu telefone pra assessoria também, na descrição do vídeo. Olha, aqui está os contatos da loja. Ok? Oi, Felipe! Tudo bom, Sany? Tudo bem? O Felipe vai falar pra gente algumas coisas sobre as peças que estão lindas, maravilhosas. A gente começa por onde? Porque eu não sei nem por onde começar. Porque estão lindas demais. Saia de couro com detalhe em vilio na lateral. Olha, gente, os detalhezinhos da saia. Bolsos, zíper, R$30,00 apenas, tá? R$30,00 PMG. Por ecológico, gente. Aí aqui, ó, a nossa parquinha de viscose. Vem com o puxador, tá? Pra poder enrugar e deixá-la acertar. Tem um cintinho também, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Manga é comprida. Manga é comprida, R$40,00 reais, várias cores. Forma uma golinha. Tem estampas. Olha isso. Aí vai vestir até qual numeração, você acha? PMG, tá? PMG. Veste mais ou menos até um R$44,00. Então, R$44,00. Certo. Gente, olha este macaquinho. Olha isso, R$45,00 um macaquinho. Com manga, como chama? Sete oitavos. É viscose de primeira qualidade. Como chama viscose? É um viscolinho, tá? Ah, esse é viscolinho. Viscolinho, ó. Todo forrado. Vem com o cintinho, tá? Então, ó, disponível também, ó. Nas cores. Estampado. Aham. Marsala. Olha, Marsala. Olha isso, gente. Que lindo. Esse macaquinho. Nas costas. Super diferenciado. Ah, tem zíper nas costas? Tem zíper nas costas. Acabamento impecável. Aham. Essa manga tá maravilhosa. Olha essa manga, Flair. Olha a Flair. Né? Eu amei o amarelo mesmo que ele colocou no manequim. Gente, essa blusa tá incrível. R$30,00. Olha só. Ela é tamanho único. Ela vai vestir tranquilamente até o R$44,00. E eu acho que vai até o R$46,00 também. Viu? Dependendo se você tiver mais busto ou menos busto. R$30,00. Olha a manga dessa blusa. Super bonita, ó. Diferenciada. Essa é viscose, né? Viscose. Viscose que a gente chama 100%, né? Que fala? 100% a diagramatura dela. Então, ela é bem, bem grossa. Uma viscose diferente. Aham. Estampas digitais. Agora, gente, tchan, 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 tchan pra esta calça. Olha isso. Ele tem PMG. Essa calça de couro ecológico. Olha como que ela é com recorte. Vem com esse cinto. Passador largo. E atrás dela, ela é neoprene. Isso. Tem na cor marrom, café, e a preta. Por que neoprene? Explica, Felipe. Então, o neoprene, ele vem pra poder dar um caimento melhor, né? Aham. Torna a peça mais confortável. Sim. Então, caso uma mulher precise agachar, ela é muito mais confortável pra usar no dia de dia. Aham. Fora que o caimento dela, ela não empapulsa na frente, ó. Certo. Tá, Sany? Tem detalhe em zíper na barra também. Deixa eu mostrar o detalhezinho na marrom. Gente, então, é assim, é beleza com funcionalidade, né? Exato. Acabamento impecável. Ela funciona pra você ter conforto e o luxo do cor ecológico e o neoprene. Exato. E o detalhe melhor, tá, Sany? P, M, G e GG. E GG, tá. Então, o GG vai chegar no 44,46. Certo. De tamanho. Em breve eu farei look pra vocês dessa calça. Sany já garantiu a peça dela. Já, já. Esse vestido é viscolinho também, né? Olha o vestido. O vestido está a 60 reais. Com a faixa na cintura, ele tem um passador, ele tem um forro que vai até aqui, o forro, até a metade da coxa. Olha, longo. Tem fenda também na lateral. Ele tem uma fenda na lateral, né? Olha, uma fenda na lateral e vai ter esse estampado também. Olha o tamanho. Estampado. Esse vai... T, M e G, tá? Nossa, mas é grande, hein? É um M grande. É muito grande. É um M super grande, vem com o cinto. Então vai ter em cor lisa e vai ter estampado. A única coisa, Sany, é que a gente não garante estampa porque toda semana a gente troca as estampas, tá? Muda a estampa, tá, gente? Mas a gente sempre garante que vão ter estampas sempre diferenciadas, bacanas e atuais. Gente, como vocês podem ver, inspiração carioca, uma loja muito descolada, com modelos lindos, funcionais, que você fica bem vestida em qualquer ocasião, tá? Essa aqui é a blusinha de 30 reais que a gente já tinha falado. E olha esta pantalona, 50 reais a pantalona. Ela também tem o forrinho dela até a metade da coxa e vai ter várias cores, como o Felipe tá mostrando aqui pra gente. Fundo amarelo, fundo claro, fundo escuro e tem também lisa, ó a marsala ali atrás, amarela. Olha só, que linda. Outono e inverno aqui na Miss. Coleção incrível, super linda pra vocês aí arrasarem, né? Na loja de vocês, se você é sacoleira, se você é lojista ou pra você usar mesmo no dia a dia, né? Aqui tem a arara com as outras cores, né? Tem também o... Os croquets a 15 reais, tá saindo lá. Aham. Várias opções de escampo. Que são esse daqui. Que é esse daqui. 15 reais tá na oferta com bojo, tá? E, gente, ele tá tendo também esse colete maravilhoso aqui. Olha isso. Pra combinar com a calça, né? E vai ter também o marrom, porque a calça tem marrom e preta. Então vai ter o colete marrom e preto. Ele é matelacê. Ele é uma malha jacar de couro. É, couro meio matelacê. Matelacelado. Ele tem um estilo de matelacê. Não é que ele é de matelacê, tá? Olha, ele é tipo couro ecológico mesmo. E olha como fica lindo. Olha só que legal. Fica lindo nas magrinhas. A sua esposa tá no Instagram, né? Com ele. A esposa dele é modelo. Tem várias fotos. Tem fotos dela lá no Instagram. E ela é magra. Aí, uma pessoa como eu, que veste um 46, com um coletão desse não tem nada melhor do que você se sentir muito à vontade, né? Pelo menos eu gosto de dar uma cobrida, assim. Eu acho que fica muito elegante. Ele vai aparecer aqui, assim, pra você poder mostrar no corpo. Ah, é? Ela vai vir? Tá. Então, eu vou mostrar. Vou mostrar o corpo, no corpo como fica. Depois eu mostro eu, né? Depois eu mostro eu, que sou mais fofa. Aí, vamos mostrar. Olha, no corpo como que fica. Olha isso. Que linda. Ela veste o quê? O 42? Não, ela veste o 46, 58, tá? Ela tá numa calça P. Aham. Ela está de tênis, mas você pode usar também com o salto, que vai ficar lindo. Certo, gente? Então tá, obrigada. Quem quiser ver o rosto dela, é só ir no Instagram que ela tá lá. Viu? Quem tá curioso. É, eu vou deixar todo mundo curioso pra ver a... Como que é seu nome mesmo? Pra ver a Ariane. Aí vocês vão lá no Instagram, vocês vão ver. É aquela linda, de cabelo castanho, comprido. Deixa eu falar pra vocês a oferta. Aqui, tá tendo aqui na Miss. Dos vestidos de verão, que são esses. Na verdade, Sunny, toda coleção de verão, 3%. Toda coleção de verão. Toda coleção de verão. Olha a oferta, 3%, gente. Nossa. Dos vestidos que estavam 40, né? 45. Isso, 45. Olha isso. Agora vocês podem aproveitar. Esse aqui é o bustier de 15, que a gente tava mostrando. E fora que como também tá fazendo bastante calor aí, muitas livros, regiões do Brasil, né? Sim. É uma oportunidade tanto de pegar as peças aí em alta pelo preço bom. Esse aqui tem o babado, todos são forrados, todos são viscose 100%, tá, gente? Ó, esse aqui, ele tem bolso, tá? Alguns tem bolso, outros tem o babado, tá? Ó, várias opções de força aí. E as cores também, desses de 3x100. Tudo 3x100, ó. O pessoal pode aproveitar. Olha. Tanto correr, viu? Tá. Tem PMG? PMG e GG. E GG também, gente. Então, promoção. Então, estamos apresentando coleção outono-inverno e promoção. Isso, isso aí. Promoção de verão. Muito lindo. E também, algumas peças com pequeno defeito, mas pequeno mesmo, sabe? As peças vão sair 20 reais a que tem pequeno defeito. Eu vou mostrar pra vocês uma aqui, qual é o defeito, por exemplo. Então, as peças, assim, onde tá o defeito, tá marcado com durex. Então, no caso, essa calça, pantalona aqui, ó. O defeito dela seria aqui. O que que é o defeito dela? É que tá com um fiozinho, tá vendo que tá mais enrugadinho aqui? Um fiozinho que puxou. Então, por causa desse fiozinho, a peça inteira caiu para 20 reais. Não é peça 29, são peças que não tem troca, tá, senhora? É. Então, você vai... Esse aqui é um kimono? É um kimono. Mas, pro uso próprio, é uma peça que vale super a pena. Ó. Ou você revende do mesmo jeito aqui que ele tá revendendo. Intacto, ó. É. Olha só, cadê o defeito dela? Tem umas que o defeito é tão pequeno que é até difícil de achar, viu? Como, por exemplo, essa daqui. Cadê o defeito? Gente, você tá vendo? Ó, imperceptível. Imperceptível o defeito. Agora, vamos ver dessa daqui. Deixa eu ver se eu acho mais a minha. Olha, eu não sei onde tá o defeito dessa daqui. Mas, assim, aonde estiver o defeito, vai estar... Ah, tá aqui, olha. Ah, esse daqui, o que que é o defeito dela? Tá aqui, ó. Ó, provavelmente, ela tá descosturadinha aqui, ó. Só nesse pedaço, ó. Ai, gente. Aí, como você não tem tempo de mandar na costureira de novo... Exato. Você põe a peça... É que ele descreça por peças com sentido de qualidade. Certo. Aí, ele já mostra, ó. O pequeno defeito, a peça caiu pra 20 reais. Então, aproveitem também essas peças de pequenos defeitos, que é muito pequeno mesmo. Muito pequeno mesmo, tá? Então, dá pra vocês chegarem aqui, vocês olham no durex, aonde que é o defeito, e decidem se vocês querem ficar com a peça. Então, tá. Então, promoção verão, né? Coleção outono e inverno, maravilhosa. Posso mostrar a televisão ali? Pode mostrar tudo. Aí, mostrar a televisão, saia. Ariane. Já vou lá mostrar a televisão. Vou mostrar mais um pouquinho só aqui o visual aqui da loja, com a coleção nova. A loja, gente, loja Miss é linda, cheia de lustres. Olha como é linda essa loja. Todos os clientes são convidados a mim tomar um café. Olha, ele tá convidando, eu vou tomar um café. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Oi, gente, olha eu aqui, entrando na loja. Feita e freio. Deixa eu mostrar algumas fotos aqui, que vocês vão ver no Instagram. Olha só. Olha como que é a faca amarradinha. Esse é o macaquinho. O vestido longo com a fenda na frente, na lateral. Esse é o macaquinho, de novo, com sandália. A pantalona, de novo. Olha que linda. Olha isso, gente. Olha como ela combinou com a bota, ficou maravilhosa. Olha isso. A blusa, como ficou linda. Uma cor só. Olha, gente. A blusa de 30 reais, amor. É esse modelo do vestido longo que a gente tem. Tá? Olha, essa é a Ariane. Esse já é a promoção de 3 por 100, tá? Então, gente, loja Miss, maravilhosa. Coleção outono-inverno. WhatsApp. Instagram. Na descrição do vídeo. Segundo andar do Valtier Premium. Uma loja está bombando. Uma loja super descolada. Toda vez que eu vier aqui, tem muita gente. Muita gente aproveitando os preços, né? As ofertas. E não é só aqui. Você tem também lá as bancas do Valtier. Que eu mostrei o cartão pra vocês. Portão 17, tá? Banca 292. Isso. Então, gente, beijos. Até o próximo. Tchau, Felipe. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.